Quarta-feira, 7 de abril de 2021, boa tarde. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias de Votoporanga e região. Vamos aos destaques do TVU Jornal, primeira edição de hoje. Américo de Campos se despede do prefeito Carlos Roberto Aquiles. Chefe do Executivo morreu ontem à tarde após o acidente de trânsito em estrada vicinal de Cosmorama. A morte repercutiu na região e também entre autoridades e lideranças políticas de Votoporanga. Vamos atualizar as informações sobre a Covid-19 no município. Votoporanga registrou ontem mais cinco mortes por conta da doença e 47 casos positivos. Também vamos mostrar como está a ocupação dos leitos da Santa Casa, UPA e Hospital de Campanha. O prefeito Jorge Seba atende pedido da Associação Comercial e publica novo decreto com mudanças nas regras de venda nas lojas da cidade. E hoje é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Vamos exibir uma reportagem que aponta que o bem-estar físico, o mental e o social são fundamentais para a nossa qualidade de vida. Esses e outros assuntos, agora no TVU Jornal. A Prefeitura Municipal de Américo de Campos publicou em suas redes sociais uma mensagem de luto oficial pela morte do prefeito Carlos Roberto Aquiles, de 61 anos. O corpo do prefeito foi velado hoje pela manhã na quadra da Escola Municipal Professor José Jabur, em uma cerimônia aberta ao público. Aquiles foi vítima de um acidente de trânsito ontem à tarde em uma estrada vicinal que liga Cosmorama a Américo de Campos, quando voltava de um compromisso em Campinas. Ele perdeu o controle da direção do automóvel e bateu o veículo em uma árvore, às margens dessa estrada vicinal. O prefeito chegou a ser socorrido, foi encaminhado ao pronto-socorro de Cosmorama, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Um assessor que estava no carro como passageiro, teve ferimentos leves, foi medicado na Santa Casa de Votiporanga. Ainda não há informações se o vice-prefeito de Américo de Campos, Naldinho Rodrigues, assumirá o comando do Poder Executivo de Américo de Campos. E várias lideranças políticas da região se manifestaram nas redes sociais logo após o anúncio da morte do prefeito Aquiles. No Twitter, o prefeito de Votiporanga, Jorge Seba, escreveu uma mensagem de solidariedade aos familiares e afirmou que Aquiles fez história em nossa região. No Facebook, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pinhatari, comentou que recebeu com tristeza a notícia do acidente. O deputado federal Fausto Pinato, que é de Fernandópolis, publicou que a morte do prefeito Aquiles é uma perda irreparável. Mensagens também foram publicadas por vereadores de Votiporanga e outros prefeitos da região. Vamos atualizar agora as informações sobre a Covid em Votiporanga, segundo o último boletim informativo divulgado ontem pela Secretaria de Saúde. Na tela, então, os números. Começando pela vacinação, números de doses aplicadas no município, segundo o último informativo, 20.656 pessoas que receberam uma dose da vacina, 14.949 e que já receberam duas doses do imunizante, 5.707. E números do dia de ontem, novos casos foram 47. Votiporanga registrou cinco mortes nesta terça-feira. 72 moradores da cidade estão hospitalizados por conta da doença, sendo que 30 deles estão em UTI, Unidade de Tratamento Intensivo. Com os números de ontem, vamos aos dados gerais da pandemia no município. Até o momento, são 10.554 casos positivos e, desse total, curados 10.073. Exames negativos para a Covid, 30.799. Em Votiporanga, no momento, há 1.019 moradores considerados suspeitos, que aguardam exames que foram enviados para laboratórios. Acumulado de mortes desde o início da pandemia até aqui, 249 mortes. E, em monitoramento domiciliar, 1.082 moradores. E tem o telefone 0800-771-8070, que é o serviço de monitoramento e plantão da Secretaria da Saúde. Vamos saber também como está a situação na Santa Casa de Votiporanga, de acordo com o boletim divulgado ontem, às 5h15 da tarde. Santa Casa segue com ocupação 100% dos leitos da UTI, 28 leitos ocupados por pacientes confirmados. 35 pacientes confirmados internados em ala, altas ou transferências. Ontem foram seis no hospital e dois óbitos registrados também na Santa Casa, que atingiu ontem a marca de 1.200 altas médicas ou transferências de pacientes atendidos por Covid-19. Isso do início da pandemia até aqui, lembrando que a Santa Casa atende Votiporanga e 16 municípios da nossa região. E ainda, segundo o boletim da Secretaria da Saúde, na UPA, Unidade Pronto Atendimento, a UPA, doutor Diorandi Figueira da Costa, encontram-se 10 pacientes em oxigênio-terapia, aguardando as vagas em leitos hospitalares de ala. No hospital de campanha, que foi inaugurado recentemente, seis pacientes estão em ventilação mecânica invasiva e sete pacientes recebendo reforço de oxigênio. E o prefeito Jorge Seba publicou ontem um novo decreto com mudanças nas regras de venda do comércio de Votiporanga, atendendo o pedido que foi apresentado pela ACV, Associação Comercial de Votiporanga, em reunião realizada na terça-feira, ontem pela manhã. Segundo o texto, além do delivery, os lojistas poderão receber pagamentos e entregar produtos diretamente aos clientes na porta das lojas. No entanto, devem seguir todas as determinações de proteção à saúde, como a higienização e também o distanciamento. A medida começou a valer hoje, para o período das oito horas da manhã às seis horas da tarde, com a abertura de uma única porta de cada estabelecimento. Além do prefeito Jorge Seba, estiveram na reunião que definiu essas mudanças, o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Mata, o procurador-geral do município, Glauton Oliveira Feltrin, secretário de Transparência e Controladoria, Edson Marco Caporalim, e os membros da diretoria da ACV, Celso Penha Vasconcelos, Valdeci Merlotti e também Ivo Mataveli. E a diretoria da Associação Comercial de Votiporanga anunciou que a prorrogação da data da campanha liquida Votu será encerrada, a campanha será encerrada no próximo sábado, então, com o início no dia 19 de fevereiro, a ação seguirá até o final de semana, até o sábado, dia 10, com sorteio de prêmios marcado para o dia 13 de abril, nas redes sociais da entidade. Quem traz as informações para a gente é o repórter Danilo Arrui Martins. Danilo, boa tarde. Boa tarde, Jociano, boa tarde a todos que assistem o TVU Jornal. Por conta das restrições ao comércio, a Associação Comercial de Votiporanga fez mudanças no calendário. A campanha terminaria dia 13 de março, mas foi prorrogada e aí permitiu novas oportunidades de vendas aos lojistas. São muitos prêmios com a intenção de incentivar ainda mais esse contato com o público, segundo o presidente da Associação, Carlos Eduardo Ramalho Mata. Nesta terça-feira, a Prefeitura de Votiporanga publicou um novo decreto autorizando que as lojas façam o recebimento de contas e entrega de produtos nos estabelecimentos diretamente ao cliente, seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde contra a Covid-19. Quem comprar nas lojas participantes, que estão identificadas com o cartaz e faixas da promoção, além de concorrer a uma moto zero quilômetro e a dez vales compras no valor de R$ 500,00 cada, aproveitará ofertas e condições especialmente preparadas exclusivamente pelos comerciantes para este período. Este é o terceiro ano da campanha que atrai consumidores de Votiporanga e também de toda a região. Interessados podem se tornar associados da Associação Comercial e entrar aí para o grupo de empresários da ACV. Saiba mais detalhes pelo telefone 17 3426 4044. Repetindo, 17 3426 4044. É com você aí no estúdio. Obrigado, Danilo. E nas redes sociais da ACV, os consumidores também conhecem promoções preparadas para a campanha Liquida Votu por meio de compartilhamentos das divulgações feitas pelos empresários. A Câmara Municipal de Votiporanga aprovou durante sessão ordinária remota da última segunda-feira, dia 5, o projeto de lei que torna obrigatória a contratação de bombeiros civis em eventos públicos e privados com circulação de mais de 450 pessoas. Segundo a autora, a vereadora Jezebel Silva, a lei trará mais segurança para a população que passa a contar com um profissional para atuar em situações de primeiros socorros, o que faz toda a diferença para o salvamento de vítimas. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Jorge Seba. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, vamos mostrar que a Prefeitura pede que a população envie sugestões de melhorias que poderão ser incluídas nas leis orçamentárias. E hoje, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. Em comemoração à data, vamos mostrar que os cuidados com o corpo e a mente precisam ser permanentes. Tem também a previsão do tempo e muito mais. Voltamos já. Estamos de volta e a Prefeitura de Votoporanga disponibiliza um canal em sua página da internet para receber sugestões da população e de melhorias que poderão ser incluídas nas leis orçamentárias a serem elaboradas neste ano, como o Plano Plurianual 2022-2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2022, e também a Lei Orçamentária Anual 2022. Quem traz as informações para a gente é a repórter Júlia Domênices. Júlia, boa tarde. Boa tarde, Jociano. Boa tarde a todos que acompanham o TVU Jornal, primeira edição. As pessoas interessadas em contribuir com sugestões podem acessar o site da Prefeitura, que é votoporanga.sp.gov.br, e preencher o formulário com propostas de melhorias para o seu bairro. O prazo para o envio das sugestões se encerra no dia 30 de junho. O PPA, a LDO e a LOA são as três leis elaboradas pelo Poder Executivo, que integram o orçamento municipal, sendo o PPA, em intervalos a cada quatro anos, e a LDO e a LOA, anualmente. As três são ligadas entre si, formando um planejamento e orçamento reconhecido pela Constituição Federal, que deve ser adotado pelos municípios, estados e pela União. Eu volto com você. Obrigado, Júlia, pelas informações. Então, reforçando, as sugestões podem ser enviadas pelo site da Prefeitura de Votoporanga, que é o votoporanga.sp.gov.br. Vamos agora às temperaturas. Saber a previsão do tempo para esse meio de semana em Votoporanga e região, segundo o portal Climatempo, há condições para pancadas de chuva em praticamente todo o Brasil. Na nossa região, Noroeste Paulista, temos um dia com sol e aumento de nuvens pela manhã, vimos isso, e há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Na tela, então, a previsão do tempo, começando pela região, em Américo de Campos, hoje mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Gastão Vidigal, a mínima de 21 e a máxima de 31 graus. Em Votoporanga, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Neste momento, 30 graus em Votoporanga. Lembrando que as informações são do portal Climatempo. E hoje, 7 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Saúde. E, principalmente após a chegada da Covid, nada tem preocupado mais a maioria das pessoas que o bem-estar, o bem-estar próprio e de quem está perto da gente. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. E essa busca a gente acompanha na reportagem. Em meio à pandemia que foge ao nosso controle, as emoções ficam à flor da pele. A sensação de não vivermos uma normalidade pode afetar a nossa saúde. Por isso, mais do que nunca, buscar cada vez mais qualidade de vida é fundamental. Hoje, 7 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Saúde. A data foi criada oficialmente em 1950. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde é um bem-estar completo, tanto mental, físico e social. Essa psicóloga comenta que a procura pelo profissional da área aumentou muito nos últimos meses por conta do isolamento social. Ela tem observado pacientes com aumento de estresse, medo, depressão e ansiedade. E algumas dicas podem fazer a diferença. Tenha momentos, tenha pausas, porque às vezes a pessoa quando está dentro de casa acaba trabalhando além do limite. Por quê? Porque não estabelece ali um horário, uma pausa para você descansar. Então estabeleça pausas. E também a terapia. Se você perceber que talvez você está lidando com emoções, que você não está conseguindo controlar essas emoções ou lidar com essas emoções de forma regular, procure ajuda profissional. E não basta cuidar apenas da saúde mental. A alimentação saudável também é muito importante. E buscar o consumo de alguns produtos faz toda a diferença. Alimentos como castanhas, que tem óleos naturais, que fazem bem para a saúde. Os chocolates, 100% e 70%, que tem menos açúcar. Reduzir um pouco a lactose e as farinhas brancas, substituindo por farinhas de amêndoa, de coco, que são farinhas que não utilizam a farinha branca, que contém o glúten também. As castanhas, de maneira geral, todas devem ser consumidas, porque elas têm um óleo natural que faz bem para a saúde e dão a saciedade. Com a cabeça e a alimentação em dia, no Dia Mundial da Saúde também é importante destacar a prática de atividade física. E não é só uma questão de estética. A gente não pode deixar de falar sistema circulatório, respiratório, enfim, toda a parte de alongamento, flexibilidade, que ajuda, inclusive, no nosso sistema, no nosso músculo. E isso leva cada vez, e nosso objetivo sempre é, levar uma longevidade saudável, para que todo mundo envelheça saudável e com menos riscos para a vida. E se você quer algumas dicas para começar a malhar em casa? Então, aqui temos um cabo de vassoura e quatro garrafinhas de água. O que acontece? Essas garrafas eu amarrei com fita crepe, e aí, tranquilamente, a gente substitui por uma barra e por halteres, pesinhos da academia. Isso daqui são utensílios chaves, A mesma forma que tem as garrafas PET, as garrafas tanto de um litro, dois litros. E para dificultar, dá para a gente colocar terra, areia, enfim, pode usar a criatividade aí que vocês tiverem para colocar mais peso, além da água. Agora eu vou falar sobre o agachamento, que é um exercício tão tradicional e tão utilizado, que dá para fazer em casa também. O maior erro das pessoas, tá? Ao fazer esse exercício, são os detalhes. Vamos para os detalhes. Joelho, então, ó, automaticamente o nosso corpo vai querer fechar, tá? Nunca deixa fechar esse joelhinho. Eu costumo falar para a gente apontar ele sempre para fora. Então, afasta ele o máximo que você conseguir. E vamos pensar sempre na nossa coluna, tá? Então, empinar sempre o máximo que conseguir, ó, o seu bumbum, respeitando a curvatura da sua coluna. Não deixa nunca curvar fazendo uma bolinha. Combinado? Abre bem o peito. E outro detalhe, muito importante, joga o peso todo para o seu calcanhar. Não deixa acontecer de vir o peso para frente, tá? Então, joga o bumbum para trás, peso no calcanhar, abre tórax e realize o seu agachamento de forma mais segura. Isso aí, agora é só começar a fazer os exercícios em casa. Ó, e reforçamos que, aqui no TV O Jornal, que seguem abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Unifev para ingresso na instituição no segundo semestre deste ano. Por conta da pandemia do coronavírus, o processo seletivo será pela nota do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Aprovados irão compor a décima turma da graduação, décima turma de medicina da Unifev. Candidatos devem se inscrever pelo site unifev.edu.br barra mede 2021 até o dia 31 de maio. No site também é possível acessar todas as informações, o edital completo. Outros detalhes podem ser, outras dúvidas, aliás, podem ser respondidas pelo telefone, que também é o WhatsApp, 3405-9990. O TV O Jornal, primeira edição, fica por aqui. Você acompanha mais informações de Voto Poranga e Região, logo mais às 8h30 da noite, no TV O Jornal, segunda edição. Tenham todos uma excelente tarde de quarta-feira. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho